E agora no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre com Josmar Leite. Bom dia, Josmar. Bom dia, Luciano. Bom dia também à secretária Tatiana. Bom, minha pergunta vai no sentido das licenças de importação da Argentina. Há um problema em relação a alguns produtos brasileiros conseguirem chegar aqui ao país vizinho. E esse problema persiste mesmo depois das eleições, não ficou ainda no contexto eleitoral. Isso afeta em especial aqui o nosso estado, o Rio Grande do Sul. Chegou a ser anunciado um acordo entre os dois governos no ano passado, mas não foi cumprido. O que o governo brasileiro está fazendo e como encara essa situação para o ano de 2012? Josmar, essa questão é realmente muito importante. Como eu mencionei, a Argentina é um parceiro prioritário para o Brasil. O Brasil exporta muito para a Argentina. As exportações brasileiras para a Argentina cresceram no ritmo importante esse ano, aumento de 22,6%. As importações brasileiras da Argentina cresceram na faixa dos 17%. O Brasil ampliou seu saldo comercial com a Argentina e ampliou a corrente de comércio que nós temos com o país vizinho. Apesar disso, nós reconhecemos que há dificuldades pontuais e essas dificuldades afetam especialmente o estado do Rio Grande do Sul em razão de barreiras relacionadas a calçados, a máquinas agrícolas e o esforço do governo brasileiro é permanente. Enquanto, enfim, houver alguma empresa com dificuldade de acesso ao mercado argentino em função dessas barreiras não tarifárias, nós seguiremos empenhados em buscar resolver essa situação com o lado argentino. Houve, como você bem mencionou, mudança na equipe do governo argentino que se ocupa do tema do comércio exterior. Nós tivemos em Montevideo, na cúpula do Mercosul, nos reunindo com a nova equipe, equipe que trata agora de comércio exterior, na Secretaria de Comércio Exterior, no Ministério da Economia. Esse tema migrou do Ministério da Indústria para o Ministério da Economia e nós temos um diálogo permanente com vistas à resolução dessas questões pontuais que nós reconhecemos que exige esse esforço do nosso lado. De novo, no conjunto, o resultado é positivo para o Brasil, no entanto, há problemas que de fato exigem essa atenção especial e gestões diárias. Eu posso dizer para você com muita tranquilidade, esse esforço é diário por parte do governo brasileiro para resolver as questões com o lado argentino. O contato com a indústria brasileira e com a indústria gaúcha é permanente, da mesma maneira como é permanente o nosso esforço com o lado argentino. Alguma outra pergunta, Josmar? Pois é, Luciana. Eu queria, de repente, pegar um segundo ponto dessa mesma questão. A senhora diria, então, que as tratativas estão sendo feitas no caso a caso, em cada produto, em cada indústria que está tendo dificuldade e não de uma maneira geral com o governo argentino para criar uma regra permanente e que não haja um empecilho sendo criado a cada momento? Josmar, essa é a nossa ideia, que nós possamos dar segurança e previsibilidade para o exportador brasileiro quando visa o mercado argentino. Nós temos reuniões periódicas e regulares com o lado argentino com vistas a garantir exatamente isso que eu me referi, segurança e previsibilidade de maneira geral para as relações comerciais entre os países. Eu gostaria de transmitir novamente a mensagem de que as vendas brasileiras para a Argentina cresceram nesse ano. No entanto, os problemas pontuais precisam ser resolvidos de maneira pontual, enquanto nós não conseguimos, digamos, eliminar, porque esse é o nosso objetivo. As barreiras não tarifárias ao comércio dentro do bloco. Trabalhamos para isso, enquanto isso não é possível, as questões pontuais são resolvidas à medida em que surgem.